Olá, Ricardo Cuziol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje e antes de entrar no conteúdo, eu vou te avisar que essa é a última semana, você tem até sexta-feira, dia 31 de março de 2017, para preencher a pesquisa. O link está aqui na descrição desse vídeo. Pesquisa onde você pode me contar as suas necessidades, os seus interesses relacionados com polímeros, com engenharia, com gestão, liderança, para que eu possa criar cursos, treinamentos que vão de encontro às necessidades específicas que você tem no seu dia a dia. Vão ser cursos online, cursos presenciais, que eu vou criar e vou lançar ao longo desse ano aqui, já tem alguns aí engatilhados, mas eu quero realmente atender as suas reais necessidades. Então, vai lá, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui, que não vai tomar mais do que cinco minutos para você me contar um pouco das suas necessidades e dos seus interesses e que vão me ajudar, então, a criar e agregar bastante valor para você. Legal? Muito bem. No vídeo de hoje, eu vou responder a uma pergunta de um dos assinantes aqui dos meus canais, o Lindomar Ferreira. Então, Lindomar, esse vídeo aqui é uma resposta para você, ok? O Lindomar me fez uma pergunta, ele já trabalha há algum tempo na indústria de transformação de plásticos e ele me perguntou, Ricardo, como que eu posso fazer para avançar na minha carreira, para atingir posições de liderança ou posições diferenciadas, posições de mais destaque dentro da empresa? Então, eu vou passar a minha visão aqui para você a respeito desse assunto. Obviamente que o que eu vou falar aqui, ele pode servir para outros tipos de indústria, a outros tipos de empresa, mas acredito que ele está bem direcionado aqui para a indústria de transformação, particularmente para a indústria de transformação de plásticos, e que pode ser bastante aproveitado aí por você. Tá certo? Muito bem. Se você for buscar esse tipo de informação, se você for na literatura, buscar os gurus de carreira, os gurus de desenvolvimento profissional, você vai encontrar uma série de informações a respeito do que você deve ou não deve fazer para progredir na sua carreira. E, na verdade, eu vou fugir um pouco disso daí, eu vou passar para você a minha visão pessoal com base no que eu vejo, no que eu converso com os meus clientes, que eu converso com outros parceiros que trabalham comigo no dia a dia, tá? E com base no que eu desenvolvi para os treinamentos de liderança que a gente ministra aqui pela minha empresa, para vários clientes e várias pessoas interessadas, então, nesse aspecto aí do trabalho empresarial, do trabalho industrial, tá? Então, eu vou elencar para você quatro pontos que podem ser muito importantes para você realmente progredir em uma carreira voltada aí na indústria de transformação. O primeiro ponto é o conhecimento técnico. Obviamente que à medida que você evolui na carreira e atinge posições de liderança, posições que estão mais distantes do operacional, o conhecimento técnico acaba ficando menos importante desse ponto de vista de, realmente, a prática operacional do negócio. Mas ele ainda é importante, pelo menos para você ter uma visão geral e você conhecer as particularidades do trabalho, as particularidades do seu mercado. É sempre bom lembrar que alguém em posição de liderança, alguém em posição de mais destaque dentro de uma empresa, uma posição de comando, ele deve ser primariamente um recurso para a sua equipe, ele deve ser um recurso para a empresa, alguém que facilita, alguém que remove obstáculos. Muito mais do que realmente, enfim, dá ordens, muito mais do que, enfim, dá o rumo, alguém em posição de liderança, ele é alguém que realmente facilita e faz com que as necessidades da organização aconteçam. E, obviamente, quanto mais você entender das particularidades do seu negócio, quanto mais você tiver um conhecimento a respeito da mecânica de como o seu negócio funciona, mais você vai poder contribuir com essa questão de ajudar a eliminar barreiras, eliminar problemas e trazer inovação, sem contar no fato de que você vai ter mais arsenal para avaliar realmente a performance da sua equipe, avaliar as necessidades da sua equipe. Então, o conhecimento técnico, apesar dele ser fundamental para as posições operacionais, para as posições de liderança, eu acredito que ele seja realmente importante e não num nível de detalhe tão preciso, tão mínimo quanto o pessoal operacional, mas realmente ele contribui para o seu entendimento do negócio. Então, investir no seu conhecimento técnico, sim, pode ajudar a você atingir posições de mais destaque, posições de liderança, de comando dentro de uma organização. Porém, aqui vem um dado interessante. Em algumas literaturas sobre liderança e alguns pensadores sobre liderança de algumas universidades de destaque nos Estados Unidos, como a Case Western Reserve, o pessoal comenta que, normalmente, as pessoas que são promovidas a posições de liderança são promovidas pelos motivos errados. E, normalmente, os motivos errados são exatamente o alto nível de aperfeiçoamento, o alto nível técnico que essas pessoas possuem na sua função. Normalmente, as pessoas são promovidas porque desempenham a sua função operacional de forma excelente, com excelência. E, na verdade, as pessoas deveriam ser promovidas, deveriam alcançar posições de liderança e comando porque elas possuem habilidades de liderança, habilidades de comando diferenciadas. E não necessariamente porque elas possuem um conhecimento técnico maior do que a média da população daquela empresa. Então, aí é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O conhecimento técnico, ele é importante, mas ele não é o diferencial, ele não deve ser o motivo pelo qual você vai conquistar uma posição de liderança. As coisas que vão fazer a diferença, que vão fazer que realmente você se caracterize como uma pessoa apta a assumir esse tipo de posição, obviamente, são as habilidades de liderança que você desenvolve em cursos como esse que eu mencionei, que a gente ministra para a indústria rotineiramente. Mas também com alguns aspectos comportamentais que são os que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é o comprometimento. O comprometimento que tem a ver com você realmente fazer o que precisa ser feito e não comprar desculpas, principalmente as suas próprias desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Então, à medida que você tem comprometimento com os objetivos da sua organização, você é uma pessoa que pode estar mais próxima de realmente ocupar posições de liderança e posições de comando. Outra, que está um pouco ligada com comprometimento, mas dá um passo além, é o senso de empreendedorismo. Normalmente a gente tem a visão de que empreendedor é só aquelas pessoas, são só aquelas pessoas que abrem uma empresa, que buscam o seu negócio próprio. Mas, na verdade, o empreendedor é dentro da sua função, dentro de uma empresa que não necessariamente é a sua, uma empresa da qual você não é necessariamente o proprietário, significa que você é aquela pessoa que, além do comprometimento, está sempre buscando novas formas de fazer as coisas que são realizadas, buscando realmente otimizar, buscando fazer mais com menos, e, inclusive, atento a outras oportunidades, inclusive de remodelar e redirecionar a sua equipe, a sua unidade, a sua empresa como um todo e participativamente com sugestões nesse sentido. Então, esse senso de empreendedorismo na sua função, o que eu costumo chamar que é o sentimento de dono, como se você fosse o dono daquela empresa, como se, apesar de você não ser o proprietário da empresa, como se você fosse o proprietário, pensar realmente em tirar o máximo e fazer as coisas da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível. Eu acredito também que seja uma postura comportamental que caracteriza alguém que está pronto para assumir esse tipo de posição. E, obviamente, um quarto elemento aí é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. por mais que você, muitas vezes, se dedique integralmente à sua empresa, e, muitas vezes, a gente tem a impressão de que aquela pessoa que está na posição de comando realmente tem que se dedicar e tem que estar lá trabalhando 24 horas por dia, se você não tiver o equilíbrio da sua vida pessoal, você vai se desgastar, você vai ficar doente e você não vai estar disponível para a empresa, não vai estar disponível para assumir aquela posição de facilitador que eu mencionei anteriormente durante muito tempo. Então, em pouco tempo, você vai acabar tendo que se afastar, você vai ter que acabar pendendo a balança para o outro lado. sendo que, se você pender a balança muito para o lado profissional e dar pouca atenção para o lado profissional, para o lado pessoal, em pouco tempo você vai ter que inverter isso daí e você não vai estar disponível. Então, não é interessante você ter um desbalanço aí entre vida profissional e vida pessoal para que você esteja disponível aí para uma vaga de liderança, uma vaga de comando. Para exemplificar um pouco tudo isso e mostrar um pouco de como isso funciona e como você pode atingir todos esses elementos, como você pode desenvolver todos esses elementos e até outras coisas, como saber se você está realmente no lugar certo que pode proporcionar esses fatores aí e te abrir portas para uma posição de liderança, uma posição de comando, eu elaborei um modelo que eu chamo de hierarquia de objetivos e que eu uso muito para ilustrar essa questão da sua preparação para assumir posições de liderança, do desenvolvimento pessoal nos meus cursos de liderança. Então, eu vou mostrar para você aqui na tela agora esse modelo e você pode baixar esse modelo que você está vendo em PDF para isso bastando se cadastrar na minha lista VIP. Você conhece o procedimento, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail, você vai receber uma mensagem, entra na mensagem, clica no link, está lá dentro, você vai efetivar seu cadastro e vai poder baixar esse PDF que você está vendo aí. Se você já está cadastrado na minha lista, segue o mesmo procedimento, é só deixar seu e-mail novamente para saber qual é o assunto do seu interesse e você vai achar, vai ser direcionado diretamente para o download desse PDF que você está vendo aí. Ok? E o que esse modelo, ele mostra? Ele mostra que, de um lado, você tem uma empresa que tem a sua visão que é basicamente onde essa empresa quer estar em algum ponto no futuro, tem a sua missão, que é o que essa empresa faz para chegar lá e dessa missão derivam-se os objetivos, os objetivos anuais aí da empresa e o que guia tudo isso que você está vendo em amarelo aí são os valores da empresa, o que a empresa acredita, o que a empresa realmente valoriza, o que a empresa busca nas pessoas que trabalham dentro dessa empresa. E esses objetivos, então, eles são depois cascateados para os vários departamentos dessa empresa e, então, você vai ter aí o departamento de produção, você vai ter os departamentos administrativos, financeiro, enfim, os vários departamentos da empresa vão ter os seus objetivos que estão ligados com os objetivos que vão realizar a missão da empresa e que, por sua vez, vão levar essa empresa a atingir a sua visão conforme os valores que norteiam todo esse esquema. e, se a gente pega um departamento específico, esse departamento vai cascatear os seus objetivos particulares para as várias funções que compõem esse departamento. Então, você vai ter aí o departamento de produção, por exemplo, vão ter os objetivos do gerente de produção, vão ter os objetivos referentes ao líder de produção e vão ter os objetivos referentes aos operadores, por exemplo, que fazem a produção acontecer. Então, para que aquela visão da empresa, para que aquela missão da empresa, os objetivos realmente possam ser concretizados, cada indivíduo precisa atingir os seus objetivos e, para isso, eles têm que executar uma série de atividades que você está vendo aqui no meio e essas atividades são realizadas mediante o emprego de alguns recursos, habilidades, recursos financeiros, equipamentos que a empresa fornece. Ok? Do outro lado, a gente tem um indivíduo, uma pessoa que vai ocupar uma dessas funções. Essa pessoa, ela tem a sua visão pessoal, onde ela quer estar, qual que é o sonho dessa pessoa, o que ela vai fazer para chegar lá, é a missão dessa pessoa e tudo isso norteado pelos valores individuais dessa pessoa. Para que essa missão, essa visão aconteça, essa pessoa, ela tem os seus objetivos, o que ela quer conquistar nesse ano, o que ela quer conquistar nos próximos cinco anos e tudo isso é motivado pelo que a gente chama de meta-objetivos, ou seja, aquelas coisas que não são exatamente o que a pessoa fala, eu quero, o meu objetivo esse ano é ganhar cem mil reais no ano e, na verdade, qual que é o meta-objetivo? o objetivo é ganhar os cem mil reais, mas o meta-objetivo é o que esses cem mil reais vai proporcionar para essa pessoa, é o motivador para perseguir esses objetivos. E esses objetivos, então, eles são depois cascateados para as várias áreas que essa pessoa, que compõem esse indivíduo, então, essa pessoa, ela tem objetivos pessoais, ela tem objetivos profissionais, ela tem objetivos sociais, ela tem objetivos de lazer, objetivos na sua vida espiritual, enfim, ela tem objetivos para as várias áreas da sua vida. E, obviamente, para atingir esses objetivos das várias áreas da sua vida, ela tem que realizar algumas atividades e algumas dessas atividades que ela vai realizar para atingir os seus objetivos pessoais coincidem com as atividades que ela precisa realizar para aquela função que ela exerce dentro da empresa. Quando ocorre esse casamento, quando a pessoa realmente encontra nas atividades de uma determinada função dentro de uma determinada empresa o casamento perfeito entre as atividades que precisam acontecer para realizar os objetivos missão e visão da empresa e para realizar os objetivos missão e visão da pessoa é onde ocorre o casamento perfeito é onde realmente ocorre o desenvolvimento e onde essa pessoa vai poder desenvolver então os seus recursos que entra aí dentro da característica de conhecimento técnico que eu falei para você entra aí como existe um alinhamento de objetivos você vê que os objetivos estão alinhados aqui uma vez que a pessoa encontrou esse seu espaço dentro da empresa como existe esse alinhamento de objetivos existe o comprometimento com a função que você realiza e daí você tem uma motivação para buscar cada vez mais você tem aí a possibilidade de desenvolver o senso de empreendedorismo como eu comentei e principalmente você encontrou aqui um certo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional afinal de contas você está no exercício da sua profissão da sua função você está realizando alguns objetivos pessoais e alguns dos seus objetivos pessoais eles vão contribuir então para que você exerça a sua função da forma mais adequada possível tá certo? então esse modelo aqui ele ilustra um pouco de como você pode realmente não só encontrar o seu lugar o seu espaço mas como desenvolver essas competências essas habilidades que podem ser fundamentais para você atingir funções de liderança funções de comando dentro da sua organização ok? eu espero que tenha contribuído aí tenha ajudado a você enxergar um pouco de como você pode fazer para conseguir posições crescer na sua carreira conseguir posições de comando posições de liderança dentro da sua organização eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te impactou no seu dia a dia como ele te ajudou a resolver algum problema como ele te deu algum insight me manda uma mensagem aqui nos meus canais me manda um e-mail para eu saber como o meu conteúdo te ajudou no seu dia a dia me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia se você tem alguma linha de pesquisa se você tem alguma nova tecnologia e quer divulgar isso daí para a sociedade você pode usar os meus canais como meio de divulgação entre em contato comigo através dos meus canais me manda um e-mail e a gente marca um dia uma entrevista uma conversa para você poder divulgar o que você quiser a respeito do seu trabalho ok? lembra de curtir a minha página no facebook lembra de assinar o meu canal no youtube receba conteúdo por lá também a gente se vê nos próximos vídeos um grande abraço e até lá e aí